Música Por seu gosto Minha fonte és As montanhas não são tão altas como imaginei E agora deixo os meus medos e agora não mais estou preso E agora meus olhos podem ver que não há limites Todo universo fala do Deus de amor Toda criação exalta o Criador Que nos abençoa Todo universo fala do Deus de amor Toda criação exalta o Criador Que nos abençoa Você pode levantar a sua voz e dizer tão seguro Tão seguro estou Minha fonte és As montanhas não são tão altas como imaginei Diga aí agora E agora eu deixo Deixo os seus medos e agora não mais estou preso E agora os meus olhos, meus olhos podem ver Então levante as suas mãos aos céus Levante as suas mãos aos céus Todo universo fala do Deus de amor Toda criação exalta o Criador Que nos abençoa Que nos abençoa Que nos abençoa Todo universo fala do Deus de amor Todo universo fala do Deus de amor Toda criação exalta o Criador Que nos abençoa Abençoa Você pode fechar os seus olhos E render palavras de adoração ao nome do Senhor nessa noite Você está no culto onde você veio para adorar a Ele Aqui você não é um telespectador Que você é uma adoradora, amém ou não amém E se sair da tua casa pra render as tuas palavras O Senhor recebe muito mais do que canção Muito mais do que música E o Senhor se agrada É como diz Davi Deus não rejeita o coração quebrantado O coração rendido na presença dele Então eu te convido por um minuto a fechar os teus olhos nessa noite A fechar os teus olhos Levantar a tua voz em adoração a Deus Se o teu coração está ansioso Coloque diante do Senhor Porque Jesus diz na sua palavra Sem mim nada podeis fazer Se você é nascido de Deus Se você é nascido do Espírito Você sabe querido Que não é na força do teu braço Não é na força do nosso braço Mas é pelo Espírito de Deus Porque sem Cristo Nada podemos fazer Se o Espírito dele não abrir o caminho Nós podemos até abrir a nossa força Na força do nosso próprio braço Mas nunca será suficiente Agora se você aprender o poder que existe na oração O poder que existe na adoração O poder que existe quando a igreja dele está reunida Clamando e dizendo Senhor eu creio em Ti Senhor eu creio na Tua palavra Eu creio que sem Ti eu não posso fazer nada Ah se você crer assim Se você crer assim Levante a sua voz essa noite Levante as suas mãos E diga não há limites Cante Não há limites Não há limites Levante a sua voz bem alto E diga não há limites Não há limites Mais uma vez Não há limites Não há limites Não há limites Eu sei Não há limites Desiste a oração aí Levante a sua voz e diga Não há limites Não há limites Não há limites Não há limites Pra ti E agora Deixe os seus medos E agora Não há limites Não há limites E agora Os meus olhos podem ver Meus olhos Os meus olhos podem ver Se você crer mais em Cristo Levante a sua voz E agora Todo o universo Fala do Deus de amor Toda a criação Resalva E nos abençoou Que nos abençoou Todo o universo Fala do Deus de amor Toda a criação Fala do Deus de amor Toda a criação Fala do Deus de amor Toda a criação O Criador E nos abençoou Somente a voz da igreja A voz da igreja Nessa noite Levante as suas mãos Aos céus mais uma vez E diga todo o universo Todo o universo Fala Toda a criação 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 A CIDADE NO BRASIL